Voltamos aqui com resoluções de vestibulares da região sul do Brasil. Estamos aqui com o vestibular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Na prova de 2024, vamos hoje responder a questão 21 de biologia. Vamos lá. Questão bem fácil mesmo, tá? O conjunto de indivíduos que apresentam as características fenotípicas em comum e que são capazes de intercruzar-se produzindo descendentes férteis é o conceito biológico de A. Família, B. Comunidade, C. Gênero, D. Clone e E. Espécie. Bem, vamos lá. A gente tem aí a taxonomia, dividindo de uma forma geral em sete categorias taxonômicas. Da menos específica para a mais específica. Então a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? Para que a gente possa fazer o cruzamento para gerar indivíduos férteis, a gente tem que ter um cruzamento entre indivíduos classificados taxonomicamente da forma mais específica possível. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Se a gente pegar uma maneira menos específica, por exemplo, o reino, um cruzamento entre um pardal e um crocodilo. Não, não vai rolar. Eles estão muito distantes dentro dessa classificação. Por quê? Eles têm aí categorias taxonômicas que são iguais, mas menos específicas. Por exemplo, o reino é o mesmo. O filo é o mesmo. A partir daí, tudo começa a desmembrar. Então a gente está falando de aves e répteis, que são animais do filo animalia, são cordados, do filo cordata, mas a partir daí a gente tem uma diferença muito grande entre eles. Então a gente precisa ter uma questão mais específica para poder permitir a reprodução, e obviamente para que isso gere descendentes férteis. Dois aqui, duas categorias aqui, duas alternativas aqui poderiam permitir isso. Porque a família está muito inespecífica, comunidade é um conceito ecológico, é um conceito ecológico que a gente tem no mesmo ambiente, várias espécies convivendo juntos. Então comunidade é um conjunto de populações, populações, então também não vai acontecer, porque a gente pode ter aí, na mesma situação que eu citei da ave e do crocodilo, podem fazer parte da mesma comunidade. Então está fora. Gênero. É bem específico. Só que o gênero, geralmente, quando dá a reprodução, gera descendentes não férteis. Então também não. E aqui a gente tem espécie clone. Espécie é, obviamente, o próprio nome já diz, é a coisa mais específica que a gente tem. É onde a gente vai ter a geração de descendentes férteis. O clone, se eu tiver dois clones, é um clone do outro, eu tenho indivíduos da mesma espécie. Poderia dar sim para fazer uma reprodução com descendentes férteis. Qual é o problema aqui? Qual é o maior problema aqui? O clone, gente, ele é algo artificial, ele é algo produzido. Ele não é algo natural. Quando eu falo algo natural, não é aquilo que eu vou encontrar comumente na natureza. Então ele não é a regra, ele é a exceção. E eu estou falando aqui de um conceito que é um conceito regra. E o conceito regra, que para mim, o único possível é a espécie, por isso a alternativa é. Até o próprio conceito de espécie diz isso, né? Indivíduos com características muito semelhantes, que são as características fenotípicas, que produzem descendentes férteis. Então, aqui não tem muito para onde correr. Só a espécie pode ser possível. Legenda Adriana Zanotto